Eu sou Flor Ribeiro, faço parte do Circuito Universitário de Cultura e Arte lá em Pernambuco e a gente faz essa ligação entre a comunidade, entre a cena cultural lá de Pernambuco com os produtores culturais da universidade e a gente trabalha na ênfase dos projetos de extensão eles serem mais ligados ao externo do que a própria produção acadêmica que é o que acontece muito na universidade, que contém muito para si a gente coloca isso para fora e faz a troca e aqui no PMS o Cuca Pernambuco está vindo mais justamente para isso para a troca de saberes, para adquirir mais conhecimento e para a gente trazer um pouquinho também do que lá em Pernambuco a gente trata sobre os temas dos movimentos sociais que o Cuca vem muito ativo na questão das mulheres LGBTs, negros e é isso aí Música 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 Música